Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau The time has come to let my spirit see I found my ecstasy, oh yeah It's hard to see how this can always be I found my ecstasy I found my ecstasy I found my ecstasy Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.